Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Para você que adora uma festança, fique ligado! Junho já passou, mas o espírito junino continua. Hoje à tarde vai ter uma grande festa julina na Praça Rui Barbosa. A festa será aberta para toda a comunidade e terá tendas especializadas nas tradições de São João. Como pé de moleque, salgados, quentão e doces. A festa vai começar a partir das 14 horas. Convide os amigos, reúna a família e venha aproveitar. Então fica o nosso convite, as escolas irão se apresentar. Todas as escolas teremos o grupo também da maturidade ativa e a participação também do Circo Ano. Então fica o nosso convite a toda a comunidade para a festa junina. Que dia? Sábado, às 14 horas.